Música Fala pessoal, sejam muito bem vindos a mais este vídeo Neste vídeo eu vou apresentar para você esse belo template editável em After Effects a partir da versão CS5 ou superior Eu estou utilizando o After Effects CC 2017, tá certo? Não tem necessidade de plugin, claro o tema sugerido como você já viu que é um tema de empresa, é corporativo, tá certo? Aqui no próprio perfil do anúncio você vai encontrar o vídeo de demonstração E uma coisa que eu sempre digo em todos os vídeos, que o template no caso aqui é sugestivo de empresa Porque eu falo assim, como mostra pessoas, mulheres e homens aparentemente trabalhando no escritório Então sugere que é um clima de empresa Se você colocasse aqui uma foto ou um vídeo de crianças, que vai sugerir esse template Então vai sugerir que o template é um tema infantil Embora que o tema sugerido é corporativo, como você pode ver No próprio perfil do anúncio você vai encontrar algumas imagens que representam o template Só que tem o template da versão clean e black também, tá vendo? As duas versões são as mesmas, porém muda a cor do fundo, tá certo? Caso você não tenha esse template que queira adquirir, é esse valor que é simbólico aqui O envio por download no máximo em até 24 horas após a confirmação do pagamento, valeu? Se você já tem, espero que eu possa te ajudar de alguma forma Antes de prosseguir, como eu sempre faço, destaco alguns templates aqui Por exemplo, adquiri-se por pacotão com 30 templates editáveis em After Effects O envio deste daqui é por download Com esse valor simbólico agora na promoção de final de semana com esse valor, tá certo? Nesse final de semana está com esse valor apenas aqui São 30 templates editáveis em After Effects com tema sugestivo Sugerido na verdade, de casamento e aniversário Como eu disse agora É sugerido de casamento, pois mostra noivos E alguns templates tem aliança, mas nem todos Mas como são templates editáveis, você pode retirar, tá certo? Em alguns O envio por download no máximo em até 24 horas Após a confirmação do pagamento Lembrando que nos dias e horários comerciais, valeu? Também no meu esquema São 18 menus de DVD animados em After Effects Precompose Promotion Menor Kit São 18 kits Pode pesquisar por esse tema aqui No próprio site você não vai encontrar o menor valor que este daqui O envio é por download, tá certo também Cada kit, são 18 kits Cada kit contém um menu de DVD animado em After Effects Um menu para o estático Powering Core Uma arte para impressão de capa de DVD E uma arte para impressão do próprio disco de DVD Como mostra aqui na imagem Ah não, desculpa, aqui não mostra na imagem Deixa eu ver se aqui tem ou não tem Mas, você vai encontrar as artes para imprimir o próprio disco de DVD também O envio deste daqui é por download Tá certo? Aqui está escrito, são 7 partes Cada parte tem 500 MB Tá certo se está o para o servidor? O mesmo esquema vale para este aqui também Envio para o download Embora tenha a opção para você receber por DVD Caso você queira receber DVD É um outro anúncio, tá certo? Aqui você vai clicar aqui E você vai ser direcionado para o mesmo template Porém com o frete Depois que você pagar Sem o frete Não tem como estar adicionando Então se você quer receber em DVD Você precisa pagar o frete no ato da compra Antes de finalizar Se você não achar, faça sua pergunta Que eu tenho o maior prazer em responder O mesmo esquema vale para este aqui também Este aqui é envio por download Tá bom? E tem a versão recebimento por DVD também É... Olha, outra coisa que chama a atenção Essas aberturas Sugestivas de 15 anos Com alguns elementos O envio deste aqui é por download Por este valor simbólico Pode pesquisar aqui no próprio site Também você não vai encontrar o menor valor Que é isto aqui Tá certo? E também são 5 partes Cada parte Contém 40 MB Tá certo? 400 MB Desculpe o par do servidor Mega Se você quiser receber por DVD também Compre através do outro anúncio Se você não encontrar Deixe seu comentário também Beleza? E para finalizar Adquire seu pacotão Com 200 templates editáveis Para o Photoshop Para a criação de postes Bane publicitário Como divulgação de festas De eventos em geral Religiosos ou não Tá certo? Também Para você fazer sublimação de camisetas E caneca Se você trabalha com isso É uma boa E também para divulgação De locação de games Equipamentos e serviços Tá certo? São 200 templates Em altíssima resolução Estão upados 100 Estão upados no servidor Mega E 100 Estão upados no servidor Media File Valeu? São um total de 200 templates Por este valor simbólico Por enquanto na promoção E onde está escrito Todos os templates Claro, você vai encontrar O link onde vai encontrar Transições para A do Premiere Abertura de Para o After Effects Casamentos e aniversário Sugestido para o Sony Vegas Este aqui para o Sony Vegas Envio por download Coisa de valor simbólico Tá certo? Também tem aquele template Que eu mostrei agora Aqui ó Este aqui envio por DVD Tá certo? Este daqui é por download Este por DVD Tá certo? Máscara em PSD Legendas animadas Em altíssima resolução Em After Effects Envio por download Olha só o valor Pode pesquisar aí Você não vai encontrar O menor preço Se tratando de Motion Titles Por exemplo Olha só Motion Titles São 170 Titles Por este valor Temos outros Motion Titles Aqui o mesmo valor Porém a quantidade É enorme Efeitos de transições Logos animada Pack 1 e 2 Para o Light Show Aquele que eu mostrei agora Só com os dois pacotes Se assina o template Com frete grátis Para todo o Brasil Mega pacotão de áudio Template de aliança Template de Ano Novo E Natal Introdução para o futebol E temos outros também Outros Motion Titles Olha só Observe os valores A maioria dos envios Por download É por esse mesmo valor Template para o Light Show De água Abertura para o Sony Vegas Você recebe o Sony Vegas Pro 14 Máscara de transição Ou máscara de efeitos Aqui E transições Match Match Série 2 Vinha de introduções Em After Effects 11 volumes Temos menu de DVD animado Aqui envio por DVD Tá vendo Mega pacotão De template Para o Pro Show Produce Enfim Cenário virtual Temos áudios Introduções De futebol Cenário virtual Para outras CS3 Fontes Aqui para edição No Photoshop Temos artes Para capas de DVD Legendas Clique aqui Roteiro Vai clicar em 2 Aqui Você vai se direcionando Para cá Áudio aqui também Tá vendo Esse áudio aqui São coleção 8 volumes Você vai receber Por download Com esse valor Aqui na promoção Muito bom Essa coleção Se você trabalha Com edição de vídeo E fotos São uma boa Certo Promos Com tema de aliança Abertura em After Effects Para casamento Para casamento Aniversário Cenário virtual E vários templates Aqui Tá certo Olha só Esse aqui Pkg Mais motion título Abertura para Escola Desculpe Tema educacional Temos Abertura para jornalismo Pacote aqui Para live show Envio Por DVD E também Por download Cenário virtual Aqui para o Sony Vegas E muito mais Tá certo Se você trabalha Com edição de vídeo Ou de foto Dê uma olhada aí Onde está escrito Todos os templates Certamente Você vai encontrar Algum desses templates Ou vários desses templates Vai te ajudar Olha só Mais motion título E tem muito mais template Muito mais motion título Olha só Que lindo Esse template Esse aqui Belíssimo template Tem um vídeo tutorial Que não sabe Vou até mostrar para você agora Tá vendo Mostrar isso aqui Lembra disso que eu falei Da aliança Vou mostrar agora Para você Já tem um vídeo aqui Enfim Se inscreva aqui no canal Foto em branco Tutoriais Olha só Tá vendo isso aqui Que eu falei Tá vendo Tutorial aqui Mostrando passo a passo Como editar Cadê ele Esse template Já até perdi Aqui Certo Esse vídeo aqui Olha só Do tema corporativo Semelhante a esse Que eu estou fazendo aqui Temos Slideshow Tema de abertura de futebol Aqui também Aliança Enfim Tem muito mais Se inscrever no canal Muito obrigado a você Faz parte de 4.530 inscritos no canal Valeu mesmo Muitíssimo obrigado Se você não se inscreveu Se inscreva aí Também se inscreva no canal Foto em branco Vídeos É um novo canal De vídeos Se inscreva lá Olha só Vou mostrar Dar um preview aqui Enquanto Eu vou dar um preview Convido você Novamente Se inscrever no canal Foto em branco Vídeos Pesquisa aí no próprio Youtube Foto em branco Vídeos Ou então No link na descrição Desse vídeo Olha que lindíssimo Template Serve muito bem Para a abertura De algum evento Serve também Para a apresentação De produtos Tá certo Muito bom mesmo Você tem um produto Para apresentar É ótimo Aqui você pode Colocar foto Mas como você está Vendo esse sugerido Para você Estar colocando um vídeo Tá certo Eu no meu caso Como eu sempre falo Vou adicionar foto Acho que eu tenho um vídeo Aqui Vou adicionar um vídeo Aqui também Para fazer a demonstração Tá certo É um lindíssimo template Em altíssima resolução Valeu Como eu disse no início O tema é sugestivo De Corporativo de empresa Mas você Coloca crianças Brincando no parque Vai ser um template De criança Se você colocar Noivos aqui Vai ser Vai ser um Um template De noivado De casamento Valeu Aqui Eu importei Minhas fotos E coloquei um vídeo Aqui também É um vídeo Que eu fiz Para um novo canal Vou estar adicionando Para você ver Aqui Aqui De cara Vou mostrar Uma coisa Para você Aqui Tá vendo Que incêndic Até fechar Esse header Aqui Tá vendo Aqui incêndic Seleciona Ele aqui Ao selecionar Você vem aqui Infect control E aqui você vai ter As cores Por exemplo Color Texto Tá aqui Preto Não Negro Vamos ver aqui Enfim Resumindo Aqui você vai editar As cores Isso aqui Vou Por exemplo Vou mudar Aqui Para você ver Olha só Tá vendo Mudando a cor Olha só Tá vendo Vou aproximar Um pouquinho Aqui Para você ver Olha só Observe A barra A medida Que eu vou Alterando Aqui Observe Não atualizou Vou atualizar Agora Tá vendo Então Esse painel Aqui É onde você Vai alterar As cores Vou alterar Aqui Vou colocar Uma amarela Só pra mim ver O que vai dar Vou esperar atualizar Pra mim ver Onde que é É o big Atualizar Tá vendo Então é isso aí Voltar novamente Aqui Beleza Então Aqui O incêndio Que eu volto aqui Aqui incêndio Tá aqui em projeto Você vem aqui Em incêndio Seleciona o incêndio Vem aqui na Effect control E aqui Você vai fazer As alterações Por exemplo Onde eu vi Aqui Texto Aqui no texto Eu vou colocar Amarelo Por exemplo Só pra mim ver Esperar atualizar Um pouquinho Tá pesado No sistema Tá vendo aí Então dessa forma Você altera as barras Tá certo Isso é uma dica Porque eu lembro Que alguém me perguntou Uma vez Se poderia alterar E eu disse Que não saberia Informar Então é uma forma Fácil É isso aí Pelo painel De controle Alguns templates Tem Alguns não tem Tá certo Quando não tem Fica um pouquinho Mais difícil Você editar Mas como no caso Aqui fica fácil Porque já tem Vamos voltar lá Como assim Você tem duas opções Ou você edita Pela timeline Clicando duas vezes E abre aqui Olha só Na timeline Clica duas vezes Clica duas vezes E aqui você vai colocar Por exemplo Foto em branco Tá certo Tutoriais Beleza E aqui embaixo Vou colocar Apresentação De negócios Apresentações Apresentação Pré Apresentação De Negócios Opa Assim Beleza Isso pra timeline Você veja que Alguns templates É simples Você editar por aqui Alguns é mais complicado No caso desse template É fácil Tá vendo Pra timeline Clica duas vezes E Clica duas vezes aqui Coloca o nome Você quer aqui Ou traz Sua logo Tá certo Pra cá Ou Nunca vou deixar Como eu não tenho a logo Aqui Vou deixar aqui Se você quiser escrever Também pode ir lá Escrever o nome Você quiser Tá certo Aqui embaixo Clica duas vezes Aliás Não Desculpa Ou você vai fazer Isso aqui Ah sim Tá vendo É isso aí HR Digital Certo Formato Aqui Mesma forma Se você optar Pela Pela barra de projeto Você vai vir aqui Em cenas Tá vendo Em cenas E aqui você vai Como já É clicando duas vezes aqui Ó Já editou aqui Não precisa Tá certo Fechei Tal Então aí entre um e dois Já fomos Aí vamos pra cena um Opa desculpe A cena um Até a cena onze É cena ouro Outro Vamos abrir aqui Tem pra esse erro de um Editar pra esse road Ao texto Tá certo Vamos lá Por exemplo A cena Um A cena um É essa aqui Né Isso Deixa a agulha Só pra mim Aí não Já fizemos Poxa Não A cena um É essa aqui Desculpe A cena um Aqui Então a cena um Tá vendo aqui Eu vou clicar duas vezes Aqui Eu clico duas vezes E vou colocar minha foto Aqui Tá certo Cadê minha foto Não importa Ah sim Importei sim Uma foto deitada Vou trazer essa aqui Ó Essa eu vou abrir escala No caso aqui Ó Trazer aqui um pouquinho Pra baixo Aí beleza Voltar lá Pra dar uma olhadinha Bacana né Ó nosso texto aqui Tá vendo Então estamos Estamos na cena um Não é Então temos texto aqui Ó Clica do V no texto Aqui eu mostrei pra você agora Podemos Como não tem a logo Se você tiver a logo Deixa Vem deixe daqui né Se você tiver a logo Você clica aqui duas vezes E importa sua logo aqui No caso Eu não tô com a logo aqui dentro Então vou fechar aqui Vou aparecer isso aqui Título E vou colocar aqui ó É Templates Editáveis Tá vendo Editáveis Beleza Somente isso E aqui eu vou colocar O que eu quiser Tá vendo Se Se Inscreva No canal E aqui embaixo Se inscreva Se inscreva Opa desculpe Deixe Seu like Beleza Podemos fechar Voltar lá Ó Tá vendo Muito simples A edição Tá certo O mesmo vale Pra cena Dois Até O dez Aí vamos A cena Dois Vou colocar Um vídeo Agora Que é isso Aqui né Olha Não tem necessidade De você mover A agulha Não Eu tô Movendo Sabe por que Somente Pra mim Visualizar Aqui ó Tá certo Então vamos lá A cena Dois É o mesmo esquema Vamos passar Para o Editar Press Rode Clique duas vezes Mesmo do jeito Que eu fiz Agora Vou adicionar Um vídeo Aqui que eu fiz Pra um novo Canal Então se inscreva Lá no canal Foto em branco Vídeos Cadê Pronto Eu não sei O que aconteceu Só sei que desapareceu O meu vídeo Aqui Eu vou arrastar Esse vídeo Aqui ó Lembrando Que esse vídeo Aqui ó O vídeo Não tem tratamento Nenhum Ah já tem Já Aparece Uma legenda Ali Pronto Por acaso Esse aqui é eu Mas enfim O vídeo não está de acordo Vamos lá Vou voltar aqui A primeira opção Olha só Não desculpa Aqui ó Passando vergonha Olha só Tá vendo Ficou bacana Né E Vamos aqui Eu estava Onde nós estamos Cenas Aqui no dois Dois né E o mesmo esquema Vamos no texto agora Clica duas vezes Né E o mesmo esquema também Se você tiver a logo Traz aqui pra desse não Desmarca ela pra esconder Aparece outro título aqui ó E coloca aqui ó Por exemplo Hélio Reis Clica duas vezes Foto em branco .com .com .br E aqui embaixo Fechou Salvou Tá certo Olha só Bem que assim Com a menina Bem mais bonita né Do que eu ali A imagem ficou muito escura Mas É só fazer uma Uma dinâmica Pra você ver Tá certo Então Então edita Eu estou de 1 ao A 11 Esse outro Cena aqui Alguma coisa Não sei o que que é Ah Tem uma logo aqui Outra coisa aqui Não sei o que Ah Outra coisa Sei lá o que que é Enfim Posso ser edição Beleza Vamos renderizar Não Antes de renderizar Vamos fazer o panorama Então Pra você mudar a cor Né Você vai vir aqui Seleciona o sendig Que é esse aqui ó Mudar aqui Pera aí Olha só Até que não fiquei muito feio Não Ficou aí A imagem tá Um pouco Tem baixa resolução Porque eu mudei aqui né Seleciona o sendig Vão aqui Effect control E aqui você vai alterar Aqui Tá vendo Então é isso aí E vamos editar Como eu mostrei agora E vamos renderizar Pra renderizar Você vai escolher 1280 Ou 1920 Certo Digamos que você 1280 Fecha É isso aqui mesmo Já 1280 Selecionar 1280 aqui Vou lá em composition Edito render aqui E vou clicar aqui Selecionar o tipo Formato de vídeo Recomendo pra você Renderizar aí Em kick time Você que sabe Ok E aqui vou selecionar O destino Onde vou salvar O meu Vídeo Vou clicar em salvar E depois Claro Vai ficar semelhante A este daqui Que eu já mostrei Agora Tá certo Então eu vou deixar O link Caso você não tenha Esse template BLE Esse template Em After Effects A partir da versão CS5 Ou superior Não tem necessidade De plugin No caso Eu estou utilizando After Effects CC 2017 Vou deixar o link Da descrição Nesse vídeo Adquira aí Adquira nosso produto Aqui na promoção De final de semana São 30 templates Por esse valor 18 menus Kit completo Por esse valor E outros aqui Tá vendo Esse valor Também Com pacote Completo Pode pesquisar E certamente Você não vai encontrar O menor valor Se inscreva no canal Foto em branco Tutoriais Já já estou voltando Com um novo vídeo Se inscreva no canal Foto em branco Vídeos também Já estou upando Outros arquivos aqui Já já eu volto Com novidades Para você Um abraço pessoal Até mais Tchau